A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça considerou legais as regras do programa Mais Médicos. A decisão foi durante o julgamento do mandado de segurança de um profissional que teve a inscrição rejeitada. O processo traz que o médico brasileiro formou-se no Paraguai, onde a média é de 1,1 médico por mil habitantes. O programa Mais Médicos exige que o país de origem do profissional tenha índice superior à média mundial de 1,8 por mil habitantes, estabelecida pela OMS, Organização Mundial de Saúde. O candidato alegou que morava no Brasil, não trabalhava no Paraguai, por isso a estatística era irrelevante. No entanto, o ministro Herman Benjamin destacou que não foi apresentada prova suficiente com relação a isso. O autor do mandado de segurança mostrou apenas a conta de água em nome da mãe, o que não comprova a residência dele. Conforme ressaltou o relator, como o homem também não teve o diploma revalidado no Brasil, não preenche os requisitos para participar do programa.